Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Se inscreve, deixa o like nesse vídeo, galerinha, e compartilha com seus amigos Porque aí compartilhando com seus amigos, eles vão estar vindo aqui no canal, se inscrevendo E a gente vai chegar em 600 mil inscritos, então quero ver compartilhamento, tá bom galera? Estamos aqui com esse novo simulador que é o Magician Simulator Eu não sei galera a pronúncia, não sei pronunciar esse Magician aqui Tenho certeza que é totalmente diferente, estou pronunciando totalmente errado, me desculpem Mas é isso aí, beleza galera? E pra quem não sabe, esse jogo aqui galera, é o jogo de um youtuber gringo chamado Russo Plays Tá, um youtuber gringo aí chamado Russo Plays Se não me engano ele tem 1 milhão e 100 mil inscritos, se não me engano Entendeu? Então esse jogo foi feito por ele, não vamos dizer assim, ah foi feito por ele Com certeza tipo, ele é o dono, mas teve uma equipe por trás pra fazer esse jogo né galera Então vamos lá, play, ok Como você pode ver galera, ele lembra bastante aquele outro simulador que eu tava jogando esses dias aí de magia né Tinha um outro simulador, qual era o nome mesmo do outro simulador que eu tava jogando esses dias? Foi o Magic Simulator No caso é Magic Simulator, esse aqui já é Magician Simulator Então eu só mudo um pouquinho aí o nome né Beleza? Galera, e aqui funciona da seguinte forma, ó Você pode ver que eu tenho tipo uma varinha aqui na minha mão né Eu tenho uma varinha Então com essa varinha aqui galera, como você pode ver essa varinha aqui Eu uso as magias, ó Tá saindo uma magia aqui de gelo, ó Tá vendo? Tá saindo uma magia de gelo Ó, lembra bastante outro jogo né, ó lá Saindo uma magia de gelo Olha só, que incrível que é galera Você pode ver que quando eu vou treinando, ó Eu vou ganhando 14 chapéus, olha lá 14 cartolas né, no caso ali ó Chapeuzinho do mago ali azulzinho Que no caso aí é como se fosse minha magia né Minha força e tudo mais Então eu tenho 500 galera Então você pode ver ali ó 500 de espaço aí Nesse meu chapéuzinho aqui É abóbora né Aí o que eu vou fazer galera Vou encher primeiro Aí depois eu vou vender É onde vende ali, tá vendo galera? É aqui que vende ó Vem aqui Vendeu Pronto Agora vamos lá no shopping galera Antes de ir no shopping Eu quero mostrar pra vocês aqui Que tem também esse museu E nesse museu galera Olha só o que é que tem aqui As tabelas como vocês podem ver ó As tabelas dos ranks Quem tá em primeiro ali no de Olha lá De coins De magia E de kill Como você pode olhar 1500 kill que tá em primeiro Aqui um trilhão Um trilhão de magia E esse aqui Um trilhão e meio De coins De moedas né Então faz o seguinte Galerinha Quem quer ver Eu gravar Aquele desafio De Robux infinito Aqui nesse jogo Só comenta aí Robux infinito Pode tá comentando aí galera Robux infinito Se bastante pessoas comentarem Robux infinito Eu vou estar gravando Um vídeo De Robux infinito Desse jogo aqui Beleza? Então comenta aí Robux infinito galera E olha só aqui ó Chapéu bonito Nossa Tem aí tipo museu mesmo Toma essa varinha Tem uma varinha grande ali Depois tem uns pequenininhos Aqui desse lado Uma varinha grande aqui Depois tem uma varinha pequenininha Aqui desses lados Então é isso galera Aqui tem uns livrinhos ó Tem uns livrinhos aqui Os livros que a gente Aprende magia Deve ser tipo isso né Os livros que a gente Aprende magia E vocês podem ver galera Que pelo mapa aqui Tem umas moedas Tem umas moedas Aqui pelos mapas ó Que você tá pegando Aí quando eu pego ó Sai tipo Uma explosãozinha né Cheio de confete Olha lá Bem bonitinho Parecendo no aniversário Ó Agora vamos lá galera No shopping Porque lá no shopping Tem muita coisa importante A respeito desse jogo É onde você Realmente consegue Ficar forte Entendeu? Ali é só a tabela Só mostra quem é o mais forte Mas aqui no shopping É onde você consegue Dar upgrade Ficar bem mais forte Beleza? E essa varinha minha Se não me engano galera Não é Tem uma melhor que ela Então vamos ver aqui Ó Tô com essa E eu posso pegar Essa já aqui ó Eu já até comprei galera Entendeu? Então eu tô juntando Na verdade pra comprar Essa daqui de 7 mil De créditos né 7 mil de coins Deixa eu ver aqui no shopping Paranã 7 mil Vixe Tem que comprar 5 mil coins Se eu quiser comprar Direto aquela outra Mas não compensa não Ó Tá vendo galera Se eu for gravar Robux infinito Eu vou tá comprando Essa daqui ó Tem uma varinha de dinheiro Aqui como você pode ver Uma varinha de dinheiro Tem uma cartola infinita Aqui e tem essa Vassoura de bruxa Essa vassoura de bruxa Aqui galera Eu não sei pra que que é O que? Garante acesso Para o Pera aí Fly Eu posso voar com isso aí? Ah eu posso voar com aquilo ali? Claro né Tem que voar galera Porque é uma varinha de bruxa É uma varinha de bruxa Não como fala Uma vassoura de bruxa né É uma vassoura de bruxa Eu tenho que voar com ela Ó vou atacar eles aí Pra ver galera Vamos ver se dá Um dano bom Ih menos 200 Menos 200 Vixe arranquei muita vida Galera Tô arrancando muita vida Já com essa varinha aqui Nossa agora Imagina gravando aí Robux infinito Aí sim Eu vou vir aqui Vou comprar coins Entendeu? Vou vir aqui galera Ó Comprar o infinito Aí ó Cartola infinita Que é pra farmar muito Muito mesmo Tem chapéu Vamos ver chapéu aqui galera Qual que vai ser o próximo Qual que vai ser o próximo Chapéuzinho Jeff Brock É esse aqui ó galera Não Esse aqui não Esse aqui eu tô usando É esse aqui ó Pronto 4 mil de moedas galera É o próximo chapéu Mas não tô precisando Agora não Primeiro eu preciso pegar Mais uma varinha Depois Na próxima varinha Aí sim Que eu vou pegar Mais outra cartolita Eu não vou focar muito Em cartola também não Nesse chapéu não Nesse vídeo Por que galera? Porque Depois se eu gravar um vídeo De Robux infinito Eu vou comprar O chapéu infinito Né? Tá tranquilo Fora galera Que olha só O de Robux Como que é Fica vendo Eu tô com esse né Eu tô com esse aqui Que dá 16 de magia O outro ali dá Ó Como você pode dizer 2 mil de magia galera De Robux Ele dá 2 mil de magia E ele foi diminuído hein galera Ele dava 5 mil de magia Não sei por que eles diminuíram Ah mano Eu acho que tava muito forte 5 mil de magia É muita coisa Ela deixou em 2 mil de magia Mas mesmo assim Tá muito forte Entendeu gente Tipo é um dos mais fortes galera Uma das varinhas mais fortes Nossa Era 5 mil galera Eu até mostrei Pra vocês terem noção Tinha gravado um outro vídeo Galera Desse jogo Entendeu? Só que eu gravei morrendo de sono E o vídeo ficou muito ruim galera Porque eu gravei morrendo de sono E eu tava todo desanimadão Porque tava morrendo de sono Aí tem vezes que as pessoas comentam no vídeo Eu já vi escrito comentário Parece que o Jeff tá triste Galera Não é isso É que tem vezes dependendo do horário Eu gravo tipo morrendo de sono Eu deixo pra gravar depois Que eu já tô morto de sono Então Você pode ver que hoje de manhã Hoje de manhã nem teve vídeo Entendeu? De manhã nem teve vídeo Porque eu tava morrendo de sono E eu não deu como gravar galera Eu até gravei Mas não postei o vídeo Entendeu? Então esse aqui 900 robux Nem vou comprar Pensei em comprar nesse vídeo Mas não vou comprar Porque vai ficar pro vídeo de robux infinito Claro Se vocês quererem Então agora é a hora galera De vocês decidirem se vai ter esse vídeo ou não Deixa o like Beleza? Deixa o like E comenta robux infinito Agora é a hora decisiva aí De vocês querer Se vai ter ou não Ok? E aqui Aqui ó Aqui é safe Aqui já não é mais safe Ó galera Tem ele Nossa mas é muito ruim de acertar Os caras Por isso que é bom você ser forte o suficiente Pra precisar dar um golpe só galera Entendeu? Por isso que é bom você ser forte o suficiente Pra precisar dar um golpe só Gente tá tendo guerra Tá tendo guerra Corre Corre Ih derrotei ele Ganhei ouro Eu ganhei ouro Ih o outro aí Não acertei não? Eu jurava que eu tinha acertado o outro ali Sai Vou querer briga não galera Já eu perco aí Ah o ruim que é muito tipo Dá tempo de ficar desviando Das magia e tudo mais Já vi que esse jogo aqui galera É difícil fazer kill É difícil fazer kill Viu né Tão fácil não Fazer kill não Você tem que dar um golpe só Pra você chegar perto da pessoa Chega assim normalzinho Pegou a varinha e teve Já era É tipo isso E é bem de perto Você consegue acertar mais rápido né galera Porque tá em cima já Aí você jogar de longe Tem que ter uma pessoa desviar E também o alcance não é muito longe não galera Ó Vocês podem ver Ó O alcance não é tão longe Vamos ver lá em cima Ó lá ó Ó Pelo jeito o alcance não vai tão longe Ó Vou vir aqui fora Que aí aqui fora a gente consegue ver melhor Ó Ih vai longe até rapaz Vai lá Vai longe até galera Então quer dizer se eu tacar Se eu tacar no cara ali E vai até ele ó Não porque não tá indo até ele Agora foi É porque é da arma ali galera Ih tá indo até ele É porque o efeito que faz ali Do Das faíscas Parece que tá bem aqui na frente assim ó Parece que não tava indo até ele Mas tá indo Mas já vai longe Ah rapaz Dá pra pegar as pessoas prevenidas aí Galera Já estou quase finalizando o vídeo aqui Beleza Vamos ver aqui ó Vou mostrar pra vocês Olha só Experienced Warlock Eu não sei ler em inglês galera Esse aí deve ser tipo nome Experien Entendeu Aí deve ser alguma coisa assim Eu tô lendo tudo errado Ah rapaz Olha o que ele tá fazendo Tem que eu ficar vendendo Deixa eu ver Tem que eu ficar vendendo e treinando Acho que é isso que ele tá fazendo Cadê? Oxe Verde não? Fazer que nem ele Ficar se mexendo assim ó Ele tá se mexendo Ele fica fazendo assim ó Ele fica fazendo assim Ele vai revendendo Olha lá como ele mexe galera Ele vai se mexendo e vai vendendo Agora eu tô mexendo muito rápido Ele tá mexendo bem devagarzinho Olha lá Mexe que tá vendendo Vixe aí tá fácil né Mochilha infinita pra quê? Ah Pra que mochilha infinita? Ele é forte Olha lá cadê ele Deixa eu ver ali na lista Onde é que ele tá Não Eu acho que ele tá vendendo não Galera Ele só tá se rodando Por rodar mesmo Acho que ele tá vendendo não Ele tá com 12 milhões De icões mano Ele é tipo Muito forte galera Olha lá Tá vendo Olha o nome dele Poor To Rich É tipo Pobre para rico Alguma coisa assim não é? É como se fosse de Nubia Pro galera Só que ali no caso é de pobre para rico E é rico mesmo hein 12 milhões Ih 14 milhões já? Bixão é rico mesmo Eu tô até me vendo galera Depois que eu torra uns Robux aqui nesse jogo Torra uns Robux Eu tô até me vendo aí nos milhões também galera Pra pegar um milhão de coins É 25 mil Robux Deus me livre 25 mil Robux Eu gasto isso daí nada Ah rapaz Eu gastei 13 mil Robux No Ninja Legends aí Já foi que nem uma farracada no coração Imagina isso daí Galera Então esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui É nós que tamo junto É aquilo que eu falei né Quero um vídeo aí de Robux infinito É só deixar o like aí E tá comentando Eu quero o Jeff Blocks Meu amigo Jeff Blocks Eu quero Robux infinito Então galera É isso aí É nós que tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau